Ei, ingênia, ingênia, água ingênia Eu acho que a escola de samba tem um serviço a ser prestado à comunidade, a todo o país e àqueles que escutam e que veem Eu acho bacana quando fala de Michael Jackson, quando fala de Carmen Miranda, quando fala de tudo, porque tudo é bacana Mas quando a gente fala de coisas nossas, coisas que a gente está acostumado a viver e conviver, buscar na nossa raiz, na nossa força, na nossa crença É muito mais importante, é muito mais gostoso Aí eu e o Sandro, que pra quem ainda não sabe, né, acho que a maioria das pessoas que já ouviram falar no nome de Jorge Caribert Sabe que além dele ser carnavalesco oficial há 20 anos, eu sou um sacerdote religioso por escolha própria e condição da minha família E eu desde o dia que nasci até hoje vou morrer dentro disso Eu amo a minha religião, não tenho vergonha de falar em lugar nenhum por onde eu passar Goste quem gostar, eu sou filho do candomblé Amo a minha religião e tudo o que eu vivo e sobrevivo dela Então pra quem não sabe, o Sandro Gomes, ele é meu filho de santo também há 15 anos E a gente sempre trabalhou, ele desenhava e tal, a primeira vez que a gente está trabalhando junto E a gente conversando E a gente fez um levantamento da história do Império da Tijuca Onde a maioria dos grandes carnavais que a escola fez São de temática africana, de matriz africana O Império já falou de Elimar Santos, já falou de tudo que se possa imaginar Mas quando se falava das águas de Oxalá, quando se falava dos Orixás, da África Poderosa, da Ilha de Itaparica, do Batuque, da Negra Mulher Sempre que foi envolvido falar de sangue negro, o Império da Tijuca foi muito bem sucedido Aí a gente bateu o nosso martelo que o nosso enredo seria um enredo africano Aí a gente parou e pensou O Império da Tijuca vem de onde? Do Morro da Formiga O que é a formiga? A formiga para o candomblé tem uma importância muito grande na África É um animal respeitado A formiga e o cupim eles constroem e destroem Aí a gente já achou uma coincidência entre a formiga do povo urubá com a formiga que dá nome a essa comunidade Comunidade guerreira, sofrida, desassistida, desamparada Falta do poder público, falta de saneamento básico, falta de posto de saúde, falta de atenção de todas as formas Aí a gente viu que o povo que mora aqui é um pouco abandonado Dentro do seio da Tijuca, da Praça Sãs Pena Mas ninguém se preocupa aqui com o Morro da Formiga Aí a gente já achou uma igualdade entre a história do morador com a história desse ser que a gente vai falar africano Aí as coincidências começaram a se formar A formiga, que é o símbolo da escola de samba É o nome da comunidade E é o animal do orixá que a gente vai homenagear Aí a gente chegou a uma belíssima conclusão A gente está precisando de saúde A gente está precisando da cura A gente está precisando se vacinar todos os dias contra a gripe, febre amarela Doenças que já foram extintas há anos Tem um monte de gente aqui que não sabia nem que existia mais a febre amarela Aí a gente começou a escrever o nosso carnaval Lindo, forte, poderoso, mítico Com grande sabedoria E em nenhum momento a gente vai denegrir a imagem do candomblé Nem desse orixá tão sério A gente vai aproveitar a história de vida dele Que é maravilhosa Fizemos esse entrosamento com a história do Império da Tijuca E aí o Império vai vir para 2018, né Sandro? Aí a gente vem com o carnaval Que eu vou deixar ele falar o título Bom pessoal E para o carnaval de 2018 O Império da Tijuca Apresenta para o carnaval Esse é o nosso carnaval A gente vai falar sobre uma festa Que acontece nos terreiros de grande tradição de matriz africana Que chama-se O Lubajé É um banquete para o rei Isso foi fundado, foi iniciado na África 3 mil anos antes de Cristo Quando esse orixá foi discriminado Por todo aquele povo da aldeia africana Para quem não sabe Ele é filho biológico de Nanã Mas Nanã não soube a importância Que somente ela poderia ser capaz de gerar uma criança tão especial Quando essa criança nasceu Ele nasceu tomado de chagas e varíola Com o calor da quentura do sol O Molu é o filho do sol Para aqueles que pensam que ele se cobre de palha da costa Para esconder ferida É o contrário Ele se cobre para não queimar a nossa visão Diante de tanto brilho que existe na sua alma Nanã desesperada Sofre e entrega seu filho recém-nascido para Iemanjá Iemanjá que todo mundo sabe Filha de Holopun Rainha das águas salgadas Rainha das águas salgadas E o Molu que nasce para viver do brilho do sol e da pintura da terra Vai se curar nas águas salgadas de Holopun Depois de grande, crescido e curado Eemanjá devolve ele para sua mãe Nanã E aí sim começa essa história do Orixá que tem o maior poder de curar as pessoas Não só a doença A mente, o coração e a alma Esse é o nosso carnaval Nós vamos falar de Obaluae O Molu Selegbatá Azawane Falar de Oxumare Nanã Ossan Iwai, Iroco Toda a sua família da palha Até oferecer esse banquete Que foi criado em nome de Xangô Para quem acha que Xangô é inimigo de O Molu Isso é mentira Que Xangô é irmão de O Molu E Xangô é filho de Iemanjá E O Molu virou filho de criação de Iemanjá Então os dois são irmãos Xangô chateado porque fazia belas festas no reino de Oió Mas não o convidava Por causa do seu aspecto Então ele já era discriminado Como nós que somos de comunidade Deixamos de ser convidados para vários lugares Que moramos no Morro Então o Molu já tinha o mesmo sentimento Aí o Orixá Xangô determinou Que todos os Orixás africanos Levassem seu banquete Para uma grande festa Pedindo perdão e consagração a ele É o que nós vamos fazer Oferecer um banquete Para fazer a união do povo do samba Acabar com tudo que a gente está vivendo É morte, é roubo, é acidente nessa pucayê É carro que desaba, é escola que não desce, não é isso? Então a gente precisa pedir força Para a gente não passar desacreditado o poder do carnaval Por isso a gente está pedindo o Molu Que ele escuta tudo ao contrário Para quem não sabe O Molu não escuta com a nossa boca Ele escuta com a voz do coração Então o papel do Império da Tijuca vai ser Um clamor às pessoas das escolas de samba Para voltarem a ter fé à sua bandeira Porque carnaval, para quem não sabe É uma festa que não tem nada a ver com escola de samba Escola de samba é negro Escola de samba é terreiro É a macumba, que é o batuque Então quem não é de canomblé, de umbanda Não pode ser de escola de samba Porque a escola de samba é um terreiro Que comemora e celebra seus deuses de outra forma Aqui agora, nesse momento Nós temos nossos ancestrais Fundadores do Império da Tijuca Pessoas que por aqui já trabalharam E já não estão mais E os nossos orixás e as entidades Todos estão aqui celebrando hoje O motivo que é São João Então a escola de samba tem um papel De pedir às pessoas Que voltem a amar a sua escola de samba Voltem a homenagear o orixá Protetor da sua escola de samba Também para quem não sabe A bateria Toda bateria tem um orixá protetor E tem uma batida ritualística Que mexe e individualiza os seus instrumentos Então essa é a preocupação do Império da Tijuca Nós vamos para a Avenida Marqueja e Sapucaí Se Deus quiser e Ele quer Vamos sair sábado Numa posição do lado ímpaco Para a gente vir do lado do Correio Porque os nossos carros alegórios Vão ser de tamanhos tridimensionais O presidente T O Lubagé não está medindo esforço Para quem não sabe Amanhã a gente começa a construir o nosso carro a abriá-las Eu e samba já está desenvolvendo os figurinos Que daqui a mais duas semanas serão apresentados a vocês Já temos três setores desenhados Enquanto estava esperando A gente foi metendo pronto Então para quem não sabe O nosso enredo é esse O Lubagé Um banquete para o rei É o carnaval do Império da Tijuca Abertura do Império da Tijuca Uh... Abertura do Império da Tijuca